Música Alô? Tu tá no telefone? Alô? 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 Um, dois Tu tá atrapalhando o baile, parceiro Alô? Tu tá atrapalhando o baile, parceiro Alô? Alô, só Aqui virou uma dança, eu acho Meu... Meu garqueirinho Mas que garqueirinho, rapaz Eu vou... Eu vou tocar... Eu vou cantar minha música agora Também tem a bateria aqui, rapaz Me dê! Me dê o som, me dê o som Qual é o som? Um bebê rinho, sim Vamos! Vamos! Eu fui dançar Como a morena vai durer Eu me engano Amor e sã Eu te diverti Eu te diverti É de avanço de banqueira A campanha brilha de novo A campanha brilha de novo A campanha brilha de novo Eu fui dançar com uma mulhereta muito bonita Se não me canso, conheço É uma benícia, onde antes cansa É de avanço de banqueira A campanha brilha de novo A campanha brilha de novo Eu fui dançar com uma mulhereta muito bonita É de avanço de banqueira E não me canso, conheço É de avanço de banqueira A campanha brilha de novo Ele é pedido Eu mereço uma mancha E a mão saiu Ele é pedido Ele é pedido Ele é pedido Ele é pedido Eu amo você Para mim Eu amo você Eu amo você Ele é pedido Amém. 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 Gostou, companheira? O quê? Da minha música? Ah, de mim. Agora... Você conhecida? Agora... Amém. Eu vou cantar mais um. Na verdade... Essa música que eu vou cantar agora... Ela era de minha autoria. Era, velho? É. Só que teve um rapaz lá de cima que... Eu estou confiando ela. Eu não sou papai. Como é que é o rapaz? Aquele tem o cabelo de Ficapala. Vai aqui... Ficapala. 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 Por favor, eu pedi... Eu pedi um conjunto do bota-chuto... Pra me acompanhar. Só o maior... Eles não têm muita prática... Pra fazer o bota-chuto... Me acompanhe. Toma um pouquinho sobre a peça... Guasca. Solada, bacaria. Ai, seu tegrudo. Pelas grinas, seu tegrudo. Relícia! Relícia! Caralho, exalta as pastas. Ai, seu tegrudo. Pelas grinas, seu tegrudo. Guasca. Guasca. Solada, bacaria. Ai, seu tegrudo. Pelas grinas, seu tegrudo. Relícia! 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 Caralho, exalta as pastas. Ai, seu tegrudo. Pelas grinas, seu tegrudo. Seu tegrudo. Tá de um grande evangelho. Seu tegrudo! Solada. Olha! Eu não falei! Uma vez! Eu me abamora comigo mesmo! É o ponto mesmo! Eu sou muito criativo. Eu sou um bom. Eu sou um bom. Eu sou um bom. O Bambuco, esse Bigode que o meu r Cavite social... Esse aqui é a mais nova foda do bombeiro, é o bigode com a pintura, viu psicóloga? Isso aqui tem que ser um milho de dados, meu irmão! Meu, o parceiro é esse, psicóloga! Eu tô dando uma flotada nessa tua cara aí! É? Tu flotou, cara! É o meu bigode endobladou? O teu vai ter uma fada, cara, é isso? Mas, meu caro! Eu vou, bigoda! Eu vou deixar vocês tocar o baile! Aonde? Vou ali, passando o patrão, receber o meu cachê! E vou bigode! Vai, tá fácil mesmo! Você tá tão virada, como é bem que você tá tão virada! Ó, pra uma, pera! Assim, ó! Vou deixar o meu abraço a essa cidade aqui da Seda! Da Seda, né? Aqui da Seda! Aqui da Seda! Nessa cidade de... Barrofilha! O que é que é? Uh, uh, uh! Vamos na baile, pra ele! O que é que vai? Vamos na baile! Ta! Não é? Se ele não tem acertar agora, Camila! A família é uma bonita! Maio! Na'Seda! Ele vai! Sexta-feira na triunfa, tá bom! A amiga do Gabonete é 3? O cara do mundo é hoje, aqui é aquela outra cidade, esse pessoal maravilhoso de Caxias do Sul, meu Deus, vamos tocando esse baile, faz aquela que tu toques na cabeça, quem gostou do Dom Machuco, a sala de palmas desse baileiro é aqui, negro, a tua sala de palmas, isso é um desvado, é um desvado, é um desvado, é um desvado, tchau, tchau.